Fala pessoal, eu sou o Lucas Almeida, sejam bem-vindos a mais um vídeo e ontem de manhã eu recebi aquela notificação que o nosso iPhone XR que a gente comprou lá no AliExpress que a gente importou pagando, assim, o iPhone XR lá você consegue comprar por R$ 1.300, R$ 1.300 e pouquinho eu falei assim, poxa, por que não a gente não faz um teste, sendo que a gente não consegue comprar mais iPhone XR novo em lugar nenhum porque ele já não tem mais, você pode pesquisar aqui no Brasil, em qualquer lugar, provavelmente o seu iPhone XR já foi de vitrine já foi usado, já foi reformado, já foi não sei o que, então qual a diferença de comprar lá e comprar aqui? Mesma coisa, então isso é muito importante e a gente comprou, né, vocês viram lá no último vídeo eu entrei lá no AliExpress, comprei e tal, mas depois que eu mandei o vídeo, que eu postei o vídeo a galera, você comprou errado, você comprou errado, você comprou errado eu falei assim, putz, eu comprei errado mesmo, eu tinha comprado a versão sem Face ID mas eu gravei a tela do meu celular, tudo comprando, né, vocês viram lá que eu comprei errado e eu cancelei, ó, eu comprei esse aqui, o de baixo aqui, né, que vocês estão vendo aí do lado também eu comprei ele e tá escrito aqui cancelado e aí eu comprei de novo, né, comprei certo daí e aí foi um pouquinho mais caro, mas olha só, eu tava olhando o preço e eu falei assim poxa, até deu um alívio, sabe quando você vê o preço aqui no Brasil e depois vê o preço lá fora eu fui taxado já, ele ainda não chegou, mas eu vou mostrar pra vocês a taxa e tudo certinho bom, ó, aqui eu paguei 1.669, por quê? O meu modelo é com 128GB de armazenamento se eu fosse pegar um de 64GB, eu pagaria bem menos, ó, deixa eu achar ele aqui, ó deixa eu clicar no anúncio, se eu fosse pegar, ó, 1.384, acho que o dólar subiu, ele subiu um pouquinho mas mesmo assim, então dependendo da cor, do armazenamento, vai mudar o preço e eu tava olhando os preços aqui no Brasil, ó, coloquei iPhone XR 64GB o meu é de 128GB, mas eu coloquei o preço de 64GB, só pra vocês terem noção o tanto que a gente já vai economizar nesse iPhone XR ó, os mais baratos aqui, ó, no Mercado Livre, 2.800, 3.400 ó, tem um de 2.400 aqui no Mercado Livre então assim, essa faixa de 2.400 pra cima que, poxa, é muito cara o meu saiu 1.669 com 128GB então se fosse o de 64GB, vamos supor que eu pagaria 1.500 reais 1.500 reais, e olha só por quanto que eu fui taxado eu gravei também a tela, vocês estão vendo aí simplesmente eu recebi a notificação no Moambator, né você pode usar o Moambator, você pode rastrear no site do Correios tanto faz, é só que é um aplicativo que ele manda notificação então fica mais fácil aí apareceu ali, seu produto foi taxado aguardando o pagamento entrei correndo ali no site do Correios você coloca o código de rastreio põe ali pra ver o produto pronto, ele já aparece a opção pra você pagar a taxa aí eu cliquei ali pra pagar, eu fui taxado em 122 reais então, meu, compensou já muito pra mim agora eu só tô acordando chegar, olha só ele nem deu baixa aqui no pagamento ainda porque eu paguei por boleto, né só dá pra pagar por boleto mas olha só, aqui já dá pra ver ele ó, tem 14 dias úteis então provavelmente essa semana ele já chega aqui ó, já foi pago o pagamento, né já tá aqui vermelhinho, mas a gente já pagou e meu, 14 dias úteis tô bem ansioso pra chegar o nosso iPhone XR então, 1.669 mais 122 dá 1.700 e quase 1.800 reais então, poxa, já é um preço final é o preço final, não vou pagar mais nada do que isso e a galera, eu vi que muita gente no primeiro vídeo que a gente fez meu, muita gente comprou muita gente acessou o link e falou meu, que da hora, que da hora mas espero meu chegar só pra gente conferir o produto porque pro preço já foi uma economia muito grande, né 1.700 e vou colocar 1.750 reais mais ou menos, se você pegar uma versão de 64, né que eu peguei de 128 você pagaria, sei lá, 1.600 reais preço final e aqui no Brasil, 2.400 vamos colocar aí do mais barato que é o amarelo ainda às vezes, poxa você já economizaria 800 reais e pessoal, a gente tava passando o vídeo pro computador e lembrei que tá tendo promoção no AliExpress que coincidência não, não foi combinado não mas, a gente tá tendo promoção se eu achar iPhone barato alguma coisa com preço menor do que a gente mostrou no vídeo eu vou mandar pra vocês aí no WhatsApp então, essa parte eu vou tirar depois do vídeo porque essa promoção é só hoje e amanhã eu vou deixar aí na descrição o link dos grupos do WhatsApp então, corre, meu corre que mais tarde eu vou reunir as promoções seja iPhone o que tiver de barato que tem muito desconto direto da fonte, né vocês viram? poxa, comprei de onde as pessoas compram e vendem no Brasil é mais ou menos assim que funciona então, nada melhor do que a gente poder comprar direto da fonte corre aí na descrição entra aí nos grupos corre e, poxa iPhone XR um dos melhores iPhones pra gente comprar hoje em dia pelo preço ainda mais se ele sair nesse preço que eu mostrei pra vocês aí que é o meu, né R$1.700 poxa, eu não paguei tudo de uma vez eu consigo parcelar eu tenho frete grátis então, vamos supor que eu compre por R$1.500 beleza aí, demorou aí 14 dias, né 14 dias úteis 20 dias normais 20 dias corridos chegou fui taxado aí, eu paguei mais R$122 e aí, então fui meio que pagando aos poucos e agora só esperar chegar assim que chegar eu trago o vídeo pra vocês então, pessoal no primeiro que eu tinha comprado errado eu troquei, né comprei certinho 128 GB funcionando tudo face ID pra tá mil maravilhas e é azul esse daqui vermelho é o que a gente já tinha no estúdio e esse aqui já está com a iOS 16 reparem a tela de bloqueio a gente consegue trocar inclusive a tela de bloqueio só a gente segurar aqui a gente consegue ir mudando aí pra qualquer outra tela de bloqueio que a gente tem aqui então, meu já tá com a iOS 16 ele vai estar atualizado roda todos os jogos da Apple Store sem travar com a melhor tranquilidade do mundo já é um iPhone que se a gente pega com uma bateria boa se a gente vai em configurações bateria saúde da bateria ó, a gente consegue ver mais ou menos a bateria dele esse aqui tá 87% então já tá judiadinho eu espero que o que a gente comprou venha com a bateria maior ó já recebi notificação aqui ó ah não achei que era do achei que era o iPhone já movimentando pra chegar então assim é um celular que vai rodar tudo tem câmeras muito boas principalmente pra quem vai usar redes sociais um excelente desempenho e se sair nessa faixa de preço de R$1.600 R$1.700 R$1.400 meu não tem Android que bata nessa faixa de preço agora ele custando R$2.800 aqui no Brasil poxa a gente tem muitas opções de Android melhor do que o iPhone com certeza mas aí não tenha dúvida comenta aí pessoal pra gente entender o que vocês acharam se você quiser garantir o de vocês eu vou assim eu recomendo vocês esperar o meu chegar pra vocês verem na mão mas você vai falar não eu já quero comprar eu quero ver junto com o chegado junto com o seu vou deixar o link na descrição também da onde eu peguei certinho tem o código de rastreio tudo bonitinho então só aguardar se eu tô ansioso logo chega o nosso iPhone aí baratinho e eu trago um box pra vocês comenta aí pra mim de qual celular você tá vendo esse vídeo e quanto você pagou quanto ele vale porque eu sei que muita gente compra novo muita gente compra o celular usado esse aqui eu comprei usado poxa e ainda paguei acho que R$2.200 que as coisas subiram enfim com tudo que aconteceu mas a única coisa que ele tinha é esse riscadinho aqui na câmera esse aqui eu paguei tipo barato também entre aspas há um maior tempão atrás e agora tá até mais caro e é isso celular usado pra mim dependendo do estado compensa muito porque o hardware é o mesmo vai mudar nada de novo depois você tirou da caixa tudo a mesma coisa então é isso deixa o like se inscreve no canal e é isso aí galera valeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí